Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Homens fortes em poses gulosas, lá tendência de batalha, parte 1. Poses gulosas, eu... Bom, é lá do canal do Purim, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora ver o que ele vai estar falando nesse vídeo, é alguma coisa sobre JoJo's, então bora assistir naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Toda vez deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Sharks aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Passa no canal do meu editor, o link tá na descrição, bora ajudar lá e caralho também pra dar uma crescida no canal dele também, é essa parada aí, valeu! Bora! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA Mano, mano, eu tô só o bagaço hoje, velho. Morri, mas passo bem. Eu nem sei por que que eu falei isso aqui, tá? As pessoas estão na frente da minha casa com tochas, gritando, derrubando governos, mas acalmem-se, eles estão de volta, os deuses, os reis, homens fortes em poses gulosas, a tendência de batalha, parte 1. Mano, velho, não dá pra fazer tudo num vídeo só, né, mano? É muita coisa. Você acha que agora eu sou o quê? A sua escrava do YouTube? A sua imouto? Não dá, velho. Eu tive que dividir esse vídeo em duas partes. Tá, 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 tá bom, tá bom, chega de enrolar. Também não se inscreve de se inscrever no canal, clica no botãozinho, olha, eu tô pedindo com educação. Nossa, que merda, velho, sei lá o que que eu tô fazendo, eu tô ficando louco, velho, louco. Já vamos começar falando sobre um bagulho de extrema importância. Veja, você tá olhando pra tela? O tamanho deste homem. Você tá vendo isso? Esse homem, no universo de Jojo, significa uma pessoa normal de 17 anos. Pera aí, é 17 mesmo? Eu não lembro. Não, é 18, mano. Isso, no universo de Jojo, significa um ser humano normal de 18 anos. O cara é imenso. Imenso. Mano, eu só consigo pensar numa coisa. O que esse homem toma no café da manhã? Uma caixa de pregos? Ele bebe um tambor de gasolina? Ele come uma porção de Belly Delphines? Não é possível, velho. Não é possível um negócio desses, velho. Esse daqui é o Joseph Joestar. O neto do Jonathan Joestar. Aquele que explodiu. Explodiu. Você lembra que ele literalmente... Explodiu junto com a cabeça viva do Dio Brando? Esse homem é um verdadeiro herói. Ah, mano. Você que fica perguntando qual a música que toca quando o personagem morre, é essa que tá aqui na tela, velho. Não vai me perguntar nos comentários de novo, mano. Eu tô ficando louco, velho. Eu tô ficando puto da vida, cara. Porque tem uns negócios que não existe, velho. Não existe. Eu fiz um vídeo de um mangá chamado Phantom Seer. Eu coloco na tela imenso escrito assim, ó. Phantom Seer. Aí vem uma pessoa nos comentários e me manda. Pule? Qual o que é o nome do mangá? Não é possível, cara. Mano, eu já tô suspeitando. Não, na moral, eu tenho que ser conivente com o que ele tá falando, mano. Na moral, isso daí é muito irritante, cara. É irritante demais. Você fala uma parada... Você fala várias vezes... É igual, por exemplo, uma parada que eu falo sempre, mas sempre tá aparecendo gente nos comentários. Cara, eu canso de falar. Já falei isso. Já fiz vídeo, inclusive, falando que eu não reajo mais a rap pra colocar aqui no canal, porque dá problema. E aí, no vídeo que eu falo isso, vem um cara. Pô, tem como reagir àquele rap lá do, não sei, do fulano de tal dos brego-debo, mano? Ai, eu até levo na zoação, cara. Eu não respondo, eu acho que a pessoa tá zoando. Ou a pessoa é muito burra mesmo, porque putz que parado, meu irmão. Vou te falar a real. Que quando vem alguém perguntar isso nos comentários, é o Cellbit, mano. É a guilda dos escriptas. Vocês estão fazendo um ritual pra me transformar num zumbi de sangue, porque a minha sanidade tá baixa. Desculpa aí pelo desabafo, eu amo todos vocês. Aí, o Giorgio tá como? Comprando uma coquinha. Ah, olha coquinha, eu amo. Que delícia. Aí, teu moleque vem e vapo. Rouba a carteira dele, mano. Velho, você tem que ser muito corajoso. Mas, assim, muito corajoso pra roubar um homem desse tamanho. Olha o tamanho do braço dele. Essa aí é uma dica que eu deixo aqui pra todos os criminosos do Brasil. Por favor, não me rouba. Mano, irmão. Irmão, tem dois policiais espancando o moleque, mano. O moleque tá sendo crucificado pelo sistema. Crucificado pelo sistema capitalista? Essa cena, ela é meio nojenta, porque o Giorgio chega, assim, meio pra apaziguar as coisas. Pô, meu parceirinho, não precisa de tanta violência aí, mano. Vamos com calma. O moleque não fez por mal. Aí, moleque, o policial vem. O cara parece um porco, velho. Enfia o dedo no nariz. Pega um ranho e cola na cara do Giorgio. Que nojo, meu Deus. Que nojo. Mas, se é comigo essa cena, eu já dou-lhe uma na cara pra parar de ser cebozo, velho. Mano, olha a cara do Giorgio de puto, mano. Olha a cara de raiva desse homem. Mano, e o Giorgio, ele dá uma moca, mas ele dá um murro na cara do maluco, pão. Literalmente, ele amassa a cara do policial com um soco. Tá ligado o Saitama, mãozinha de martelo? É o mesmo estilo. Ele apenas destrói a cara do policial com um soco. Mano, mas mano, ele realmente desintegrou a cara do maluco. Enquanto tudo isso rolava, o parceiro desse tira. Ai, meu Deus, os tiras estão chegando. Parado, mãos na cabeça. Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Mano, o Giorgio, na malemolência, ele abre a garrafa de Coca-Cola. Mas com ódio, mas com uma força. Mano, o cara tá na pura raiva. A tampinha sai. Mas ela sai com tanta força, que ela vai rodando igual a Shuriken. E quebra o dedo do policial, mano. A tampinha de Coca-Cola quebra o dedo do policial. Mas que mundo maravilhoso é esse que existe em Giorgio? E é aí que nós entendemos o segredo de Joseph Joestar. Esse Giorgio já sabe usar o Ramon sem nenhum treinamento. O cara é um talento nato, velho. Ele nasceu com o dom da porradaria. Mano, quando eu vi essa cena, eu só pensei, carai, o cara é brabo. Antes de tudo isso acontecer, você lembra do senhor Speedwagon? A melhor waifu de Giorgio? A melhor waifu. Então, o cara ficou milionário, mano. Milionário. Pera aí. Caralho, eu tive nada. Então, o cara tá rico, mano. Milionário, mano. Montado na grama. Fazendo aviãozinho de dinheiro. O maluco tá vivendo o sonho. E ele tá no seu jatinho particular esperando o maluco e chega ele, mano. Quem que você acha que chega? Ele mesmo. Mestre Berimbau. Mano, é muito difícil eu ficar falando Streisor. 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 Então, a partir de agora... Alô, Chueixa. Tá me ouvindo? O nome desse personagem agora é Mestre Berimbau. Esse cara aparece no Sangue Fantasma junto com aquele cara que o maluco explode, tá ligado? Que o Dio, pau. Então, agora ele é o Pica do Ramon. Ele é tipo assim, o Papa do Ramon. O cara é o mestre da habilidade da porradaria. Então, eles estão indo de avião para uns picos lá para o México, lá para o Chichen Itza. Haja coração. Lembra daquela máscara de pedra que transforma o Dio num vampiro? Num delicioso vampiro. Aí, no Big Lube, eu quero chutar você. Jojo, eu rejeito a minha humanidade. E lá tem uma caverna cheia dessas máscaras, mano. Cheia das máscaras do inferno. Pronto para transformar qualquer um num delicioso vampiro. Chega lá, mano. E além das máscaras, tem uma criatura de pedra. Viva. Trincada, mano. Trincada. É tipo um ser com mais de dois mil anos de vida. Esperando só para voltar e fazer as suas maldades. E aí que vem a parte mais zinca de todos. Zinca não, né? Zinca nem existe essa palavra. O senhor Speedwagon levou o Mestre Berimbau ali para matar aquela estátua de pedra usando o Ramon. Só que, mano, o cara é um traidor. O raspador de canela. Então, senhor animal, já faz tempo que nós não nos vemos. Eu trouxe o senhor aqui para destruir essas criaturas de pedra. Calha a boca, seu animal. E, mano, ele dá uma bicuda. Mas, mano, ele dá uma bicuda que ele parece o Anderson Silva, tá ligado? O Spider. É na mesma vibe. Mano, eu estava tomando uma coquinha nessa hora e eu, literalmente, cuspi a coca pelo nariz. Quase que eu morri junto com o Speedwagon porque eu não esperava essa bicuda. Mas, mano, vamos falar a verdade. Mas que bicuda bem feita, mano. Que bicuda bonita. Olha o rasgo que fez na cabeça dele, mano. Por que você fez isso, Mestre Berimbau? Pensei que éramos amigos. Desculpe, velho amigo. Mas eu não sou mais o mesmo. Eu não gosto de envelhecer. Eu gostava de ter um corpo jovem e o shape da estronda. Olha só pra mim. Eu pareço um saco de bosta. É meio que isso. Acaba a cena sem a gente saber o que aconteceu com o Senhor Speedwagon. E aí, o Mestre Berimbau vai atrás do Jojo porque ele é um dos poucos usuários de Ramon que existem no mundo. Agora eu quero que você faça um exercício de prestar atenção, mano. Preste muita atenção nessa cena. E perceba que o Jojo está com as mãos vazias. Ele não segura nada, absolutamente nada. O Jojo vai sair na porrada com o Mestre Berimbau e do nada, mano. Do nada! Ele arranca uma metralhadora Thompson da bunda, velho. E começa a fuzilar o vampiro. Mano, mas assim, é muita bala que voa. Agora eu te pergunto, meu guerreiro, meu herói, minha waifu, da onde que esse homem tirou uma enorme metralhadora? No olho do furufo, mano. Vou te mandar mais, tá legal? Falar real. Esse cara é o irresponsável. Assim, ele é meu de hoje o favorito, na moral. Esse Joseph aí, ele é brabo demais, mano. É muito estratégico, o pai, ele é... Mano, ele é top, na moral. Tanto ele novo como ele velho, ele é brabo. Mas, mano, é surreal, mano, essa cena porque ele metralha o cara de frente. O cara tava de frente a uma lanchonete, ele metralhou, cara. Onde ele tava lá na janela, a ponto de pegar em outras pessoas que estavam lá da pessoa. Eu tô com o meu filho lá, com a minha esposa, pô, viu? Vamos comer aqui um Big Mac aqui, vamos comer aqui, amor, pá. Aí eu vou, aí vem uma bala. Tufo! Enfim, né? Ele só não pensou nessa parte, mas eu achei muito irresponsável essa parte. Mas, tirando isso, foi maneiro também a cena, mano. Caraca, vamos... Mas, é claro que Mestre Berimbau não morreu. Eu esqueci de falar, né? Mas, ele virou um vampiro. Eu falei isso? Não lembro, mas ele virou um vampiro. Porque vocês estão ligados que vampiros são poderosos e letais e eles não dão sentido à razão. Eles não fazem mais acordos com mortais. Ô, Marceline, por que tão malvada? Não sou malvada. Recebendo ligação, ó. Só pra vocês verem, ó. Ó, pode ver. Spam. Não atendam. Não recebam. Eu, hein. Tenho mil anos e não sei quando estou certa ou errada. Desculpa aí, galera, pela música. Mas, sempre que eu lembro em Vampiro, eu lembro da música da Marceline, velho. Que culpa que eu tenho se eu assisto muitos desenhos animados? O Giorgio usa granadas, velho. Granadas, velho. Da onde que ele tirou as granadas? Do mesmo lugar que ele tirou da metralhadora Thompson, velho. Não importa. O Giorgio pega simplesmente granadas. Granadas altamente explosivas. E desintegra o vampiro. Desintegra o vampiro. É claro que ele não morreu. O vampiro sequestra uma gostosa, mano. Ele sequestra uma jornalista que estava ali só cobrindo o caso. Vem aqui, minha filha. Agora você é minha refém. Só lembrando o negócio que o mestre Berimbau estava pelado, velho. Pelado. Completamente nu. Com a pica balançando. Aí, o Giorgio luta com ele na ponte. Giorgio, se entregue. Eu devorarei essa gostosa. Igual um Hot Pocket sadia. Não faça isso, mestre Berimbau. Vale ressaltar que esse Giorgio, o Joseph Joestar, ele gosta da fruta, mano. O maluco é o pica de mel. Mano, ele só vai lá e pimba. Mano, eu acho que se uma mina encostar no Giorgio, ela automaticamente engravida. Mas assim, é automaticamente. O cara não pode ver uma mina passando que ele já fica maluco. É pimba, velho. Mano, o que parar na reta dele, ele abraça. Pode ser vizinha, prima, mãe solteira, manicure, streamer de ASMR. O cara não perdoa. Aí, resumindo, literalmente, o cara solta um raio pelo olho e o Giorgio vem com o velho truque do copo de cachaça. Ele canaliza o Ramon no copinho, faz o raio rebater e acertar o próprio mestre Berimbau. Aí, o cara fica triste, literalmente triste, e explode, mano. O mestre Berimbau explode. Primeiro, ele só ia pular no Rio Tietê, correndo o risco de contrair doenças gravíssimas. Eu não sei se vocês estão ligados, mas quem pula no Rio Tietê se transforma numa capivara. Por favor, Berimbau, não pule. Giorgio, eu prefiro morrer do que ficar velho e virar um saco de bosta. É isso, meu mano. E ele explode, velho. Ele explode, mas não é explosão normal, não. Ele explode de dentro pra fora, mano. É um negócio que é uma loucura. Esse dia foi louco. É então que somos apresentados a um dos personagens mais extravagantes de Giorgio. Eu não posso falar que ele é maneiro porque ele é nazi, né, mano? E nazi tem que tomar cascudo na cara. Esse cara que tá deitado confortavelmente enquanto várias minas vão fazendo a barba dele, cortando a sua unha. De repente, uma mina sem querer faz um cortinho na cara dele. Mas assim, um cortinho de merda. A mina automaticamente pensou caguei e morri. Só isso. Você é burra, minha filha. Você cortou o meu rosto maravilhoso. Por favor, limpe o sangue e meu rosto com a língua. Mano, não é zoeira. Depois vocês vêm nos comentários e falam assim, Não é zoeira. A mina fica de quatro, de quatro, lambendo o rosto do oficial nazi, mano. Aí tu fica falando o quê? O nome desse cara brabíssimo é Rudolf von Storheim. Mano, ele tá numa base secreta no México. Você percebeu isso, mano? Você percebeu isso, mano? Que mundo é esse? Uma base nazista no México. E eles foram naquela caverna e pegaram literalmente a estátua de pedra. Aquela estátua de pedra putaça, trincada pra fazer alguns experimentos. Ah, só lembrando que o Speedwagon ele não morreu. O Mestre Berimbau não matou ele e ele acabou virando prisioneiro dos nazi. Mano, a criatura se liberta do aprisionamento. O bicho ficou mais de dois mil anos congelado. O bicho tem chifres, mano. Chifres, mano. Mais forte que o diabo, mano. E qual é o nome que os caras dão pra ele? Uau, essa criatura magnífica. Vou chamá-la de Santana. Mano, Santana, velho. Santana, velho. O bicho é imorrível. com milênios e milênios de idade. O diabo. E eu vou chamá-lo de Santana, velho. Esse nome é muita sacanagem, velho. Oi, qual o seu nome? Meu nome é Santana. A criatura imortal. Não dá, não dá pra tancar. Não dá pra tancar. Mano, e tem uma hora que eles jogam um Dalsim, velho. Você tá ligado no Dalsim, velho? Yoga Fire pra lutar com Santana. Mano, o bicho comeu o Dalsim, mano. Mas assim, não é zoeira. O Santana literalmente comeu o Dalsim. Nossa, o senhor adoro comida em dia, mano. Aí o Santana do nada, meu irmãozinho. Do nada. Ele pula e passa por dentro do ar-condicionado. Tá ligado aquelas frestinhas? O cara virou um slime. Caralho, irmão, o Santana sumiu. Mano, todos os nazi daquela sala ficam cagados de medo. Você tá ligado quando você vai matar uma barata e ela consegue escapar com vida? E aí tu não consegue dormir com medo da barata aparecer de madrugada com uma faca e cortar o teu pescoço? É esse sentimento que tá naquela sala. Aonde será que ele foi? Por favor, encontrem Santana, pelo amor de Deus. O Santana, ele tem uma habilidade que é a metralhadora com a ponta dos dedos. De novo, eu não tô inventando isso. Olha aqui, tá na tela. Metralhadora com a ponta dos dedos, mano. Que mundo perfeito é esse? Mano, o meu sonho, o meu sonho era conhecer o Araki, o autor do Jojo. Eu queria, assim, ter um segundo com esse homem. Um segundo era o suficiente. Eu queria chegar, olhar nos olhos dele e dizer obrigado. Só isso. Um simples obrigado. Na verdade, ele não fala português, né? Então eu ia ter que chegar nele e falar assim arigatou gozaimasu. Só isso, mano. Só isso. Eu seria o homem mais feliz do mundo. Mano, aí no meio da porradaria, o Santana tá lá com os dedos de metralhadora. O Jojo chega e eles descobrem que Santana é indestrutível, é inabalável, é impenetrável, é intangível. E pra derrotar esse bicho, eles precisam expor ele à luz do sol. Mano, eu conheço vocês, velho. Eu conheço vocês. E eu sei que vai ter alguém aí brabo. Olha só, Joseph Johnstar vestido de mulher. A melhor waifu desse anime. Tá bom agora? Vocês estão satisfeitos? Tá bom? O Santana, como eu dizia, ele é indestrutível, mano. Os caras tacaram fogo, emburrifaram água benta na cara dele, mas o bicho é indestrutível. Deram tiros, mano. Tiros com armas semi-automáticas em Santana. E ele continua inteiraço. O Jojo corta ele no meio e o cara continua vivo. Aí o Jojo tá como? Assim, galera, eu desisto. Esse bicho não morre por nada. Vamos levar ele pra fora, que talvez ele até goste do México. Às vezes ele é uma pessoa boa, vai que a gente arruma pra ele um trabalho no Chaves. Ele até pode ficar uma pessoa melhor. Mano, eu não tô tancando pra fazer esse vídeo, velho. Olha essa bicuda que engraçada, mano. Aí o Jojo amarra o Santana, mano, e vai puxando ele igual a mochila do diabo. Mano, essa cena, essa cena é muito louca, velho. Mas, assim, ela é muito louca porque o Jojo já não tem forças pra carregar o Santana. Jojo, me espere que eu te ajudo. O Estorohaimo vem quicando igual um barrigudo. Só que o Santana segura ele pelo pé. O Santana é muito traiçoeira. Jojo, por favor, corte a minha perna com aquele machado. Quê? Corte minha perna com o machado. Eu preciso abrir a porta. Mano, o Jojo pega o machado. Mas pega o machado e vapo. Ele arranca, mano. Ele arranca a perna do Estorohaimo. Aí tu acha que Santana finalmente vai morrer com os raios ultravioletas? Finalmente esse diabo vai ser morto? Eu já tava assim vendo o anime. Morre, o filho da puta do demônio. Mano, o inexplicável acontece nesse momento. Algo que só poderia acontecer no mundo de Jojo. O Estorohaimo abre a porta e o Santana tentando escapar dos raios de luz. Ele entra, mas ele entra com uma calma na perna. Calma, Purim, calma, respira. Seu coração não vai suportar, mano. Mano, você tá vendo isso, mano? O Santana entra dentro da perna do Estorohaimo, mano. Ai, meu Deus, eu tô ficando É realmente bizarro. O Estorohaimo, possuído por Santana, completamente dominado pelo diabo, ele pega uma dinamite, uma dinamite, velho, altamente explosiva e ele se explode. É isso, velho, é isso, velho. O cara explode. O Estorohaimo, velho, se explodiu. E o pior de tudo é que o Santana não morreu, velho. Esse bicho não morre, velho. O Santana continua vivo e saudável. Mas aí o Jojo pula num poço com ele e o reflexo da água com a luz solar petrifica o cara. o filho de uma mamacita morreu. Ele virou pedra, virou uma estátua. Ai, mano, finalmente, meus amigos, finalmente, Santana foi derrotado. Depois disso, o Jojo junto com o senhor Speedwagon vão pra Itália na maminha. Chegando lá, a gente conhece o maravilhoso, o cheiroso, o poderoso Chiza. Não vem falar que eu tô falando errado, não, porque em japonês eles falam Chiza. Chiza. Mano, olha só que personagem maravilhoso. Olha isso. Olha como ele se senta na poltrona. Em que anime você já via um personagem sentando desse jeito? Me fala. Fala aí nos comentários. Tu se lembra do senhor Zeppeli? Aquele mesmo. O cara que deu um murro num sapo em sangue fantasma. Aquele que foi cortado no meio. O Chiza é neto do senhor Zeppeli. Olha, eu nem sei explicar essa cena, mas a primeira vez que ele aparece ele tá pegando uma mina, mas assim, pegando no Chesky. Mas que porra de cabelo é esse, velho? Mano, se eu vejo essa mina na rua, eu não vou fazer nada, né, deixa a mina ter o cabelo que ela quiser. Aí tem outra hora que eles estão numa praça e o Chiza treta com o Jojo e ele vai beijar uma mina e sai uma pomba de maneira inexplicável da boca dela, velho. Mano, sai uma fodendo pomba da boca dessa mulher. Imagina quanto tempo que essa mina não vê uma escova de dentes, velho? Porque tá saindo pombas da boca dela. Lá na Itália tinha mais três criaturas de pedras escondidas debaixo do coliseu, prontinhas pra dominar o mundo. Porque, né, mano, os seres imortais, eles só pensam em uma coisa, a dominação global. não existe uma criatura adormecida por dois mil anos que acorda e fala assim, mano, eu quero trabalhar no Uber, eu quero ser chefe de cozinha, eu quero ser TikToker. Qual o problema dessas criaturas, velho? Velho, aí uma dessas estátuas se liberta e, mano, presta atenção nessa imagem, velho, preste atenção nessa imagem e olha o tamanho da raba desse bicho. Mano, sério, velho, eu não consigo tancar. Mano, cara, assim, eu gostei, eu gostei desses Jojos até onde eu assisti, tá, eu sei que ainda tem a quarta parte quando eu assisti, tem outras, tem até o sétimo, não sei se vai para o oitavo, eu não lembro agora até a pós, eu sei que eu assisti até a quarta, a metade da quarta parte, tá ligado? Até onde eu vi, eu gostei, eu achei interessante o anime, é muito bizarro os acontecimentos, mas, mano, cara, eu fico para morrer com essas coisas que esses caras fazem, os caras são héteros e sai todo aí só falta cantar aquela aí vem aquele brilho, assim, blush, todo o corpo, todo, estilo, estilo Edward lá do Crepúsculo, tá ligado? Aquela da Bela lá, da menina lá que gosta de vampiro brilhoso, que não tem dente de sabre, mas é, e usa batom, tá ligado? Mano, os caras, aí, aí na hora da pose da luta, ao invés de fazer aquela pose braba, assim, pá, até igual o Goku mesmo, não, aí o cara vai e tipo, venha lutar comigo, ah, oi, desse jeito, ai, de onde saiu essa criatura, mano, olha isso, como que um ser humano tem essa raba desse tamanho? É verdade, porém, tem uma raba enorme, mano, e aí o cara vem, a criatura adormecida por milênios, e ela faz um bagulho que eu nem entendi, mas é bonito pra caramba, olha só que movimento fabuloso, parece uma bailarina, e literalmente ele gruda a mão dos soldados, mano, é isso mesmo, ele grudou, os caras ficaram com a mãozinha colado, socorro, pelo amor de Deus, tá, mas ainda não acabou, meu guerreiro, vocês não estão satisfeitos com toda a escurtidão, mano, ele enfia o dedo na testa de um soldado, e começa a chupar, mano, a chupar a vida de todos ali, como se fosse um milkshake do Bob's, mas quando eu falo chupar, é literalmente chupar até os ossos, só fica a pele dos malucos, toda a vida deles é sugada, eu só consegui pensar numa coisa, cara, olha aí não, esse cara é muito forte, o cara da raba enorme é o amo, o honrado, esse é, eisidisi, o corrupto, ou em japonês, eisidishi, e por fim nós temos Kars, o príncipe das trevas, eu inventei esses títulos pra ficar um pouco mais maneiro, o Giorgio, o Cheezer e o Speedwagon acompanhados de um motorista chegam no lugar e é assim, velho, vamos parar com essa bagunça, banto de badernistas, velho, 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 acontece novamente o inexplicável, acontece algo sem sentido, o motorista deles é o Mark, e ele tava panguando ali, ele não tinha nada a ver com a história, ele só foi dirigir pros caras, e mano, o cara tava com um casamento marcado, apaixonado, vivendo o sonho, e o amo, ele dá uma trombada no maluco, foi uma ombrada tão agressiva, que cortou o Mark no meio, exatamente isso que você ouviu, meu jovem, ele é cortado ao meio, igual um filho da pota, Tisa, Tisa, eu tô triste mano, porque eu tô morrendo, eu não quero viver pela metade, a gente vai arrumar o jeito, porra meu parcerinho, tá doendo demais cara, lembrando que esse cara, só tem metade do corpo, e ainda continua conversando, obrigado Deus, por viver num mundo, onde Jojo existe, mano, o Tisa, ele tá muito triste, muito triste, e ele usa o Ramon, pra proteger, e paralisar o coração, do jovem Mark, para que ele tenha, uma morte tranquila, e sem dor, Mano, aí o Tisa fica pistola, agora eu fiquei pistola, mano, ele joga, centenas, dezenas, milhares, de bolhas de sabão, energizadas com o Ramon, bolhas de sabão, mas mano, é muito da hora, o amo honrado, olha a pose, olha, olha, você não tem como escapar, de tantas bolhas de sabão, energizadas com o Ramon, o amo, ele vai, e já manda, o pé faz assim, manzinha pro ar, balança o pescoço, pra lá e pra cá, e vapo, ele começa a balançar, as suas fabulosas, trancinhas de cabelo, velho, o cara começa a fazer, mini furacões, com as trancinhas de cabelo, e ele explode as bolhas, velho, velho, o poder das trancinhas, agora, eu quero que você veja isso, que pose gulosa, velho, mas olha isso daqui, procura na internet, e veja se existe, alguma outra definição, de fabuloso, que não seja isso daqui, se liga na pose, fabulosa do pai, só que os três caras, eles são muito fortes, velho, os malucos, são fora do normal, velho, é tipo, o time do pai fidado, mano, não tem como, mano, o Jojo, teve que virar, no avesso, pra matar o Santana, imagina agora, ele lutar contra, três Santanas, ao mesmo tempo, mano, essa luta é insana, o Jojo vem, taca a bola, na cara do Amu, mano, mas é assim, é uma bolada, gulosa, velho, pose gulosa, bolada, pose gulosa, bolada, soco na cara, ai meu Deus, que bicho forte, macacos me mordam, esse cara, é forte demais, e mano, mano, a bolada que ele dá, mano, é com tanta força, mas com tanta força, que abre a cabeça do Amu, ai o Amu fica bravo, com razão, e ele começa a rodar as mãos, igual um filho da p... E faz um furacão, velho, olha isso, mano, o cara faz um turbilhão magnífico, com as mãos, no final, o Jojo vê que não tem como derrotar o Amu, e ele tenta pegar uma dinamite, pra explodir o bicho, mano, mas que plano de merda, velho, ai, o ACDC, velho, o maluco não tem nada a ver com a história, vem, come a dinamite, velho, pau, catapimbas, o cara comeu a dinamite, eu acho que eu vou morrer, então, o Jojo, ele já tá espancado, amassado pelo Amu, cagado, sim, mano, sério, o cara foi espancado com muita força, velho, porra, velho, por favor, não me mate, então, é isso, o Amu vai pra matar o Jojo, mas assim, o cara vai de base, e o Jojo começa a mandar o maior papinho, mano, o maior papinho do mundo, a lábia, Jojo, você foi um guerreiro honrado, morra em paz, peraí, peraí, mano, então, você só vai me matar, porque eu sou uma ameaça pra você, né, eu sou novato na porradaria ainda, e eu já abri sua cabeça, imagina se eu tivesse mais um mês para treinar, eu ia te escaralhar no soco, mano, mano, o cara cai nesse papinho, velho, o maluco aceita o desafio, velho, você é muito burro, velho, burro, burro, tonto, velho, caraca, você é bem burro, com uma raba enorme dessa, você é burro, ok, Jojo, te darei mais tempo de vida para você treinar, em 33 dias me encontre, aqui no Coliseu, e vamos terminar aquilo que começamos, veremos se você é capaz, só que antes de tudo, o Amu, o terrível, o honrado, ele coloca um anel das trevas, dentro do coração do Jojo, velho, que daqui 33 dias vai derreter, e virar um veneno muito pica, e o único antídoto, é o piercing no rosto do Amu, mano, o Enchi de Si é um maluco muito encherido, o cara não tinha nada a ver com essa treta, ele pega e enfia um anel no pescoço do Jojo, na traqueia, velho, que cara intrometido, então, resumindo, o Jojo tem 33 dias, para derrotar o Amu e o Enchi de Si, senão ele morre envenenado, já as três criaturas imortais, elas estão procurando uma pedra vermelha, que pode transformá-los em seres perfeitos, eles são criaturas quase perfeitas, mas eles não podem andar durante o dia, é quase o mesmo plano, isso aqui é spoiler, melhor cancelar, então o objetivo deles é encontrar pedras, se tornarem criaturas perfeitas, e aí sim começar aquele plano de dominação do mundo, que é uma delícia, escravizar todos os povos, uma maravilha, mano, 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 velho, quando acontece a luta do Jojo contra o CDC, tem um negócio que é muito nojento, eu não sei explicar isso daqui, velho, é uma parada muito estranha, saem cordinhas de dentro das unhas do cara, velho, mano, mas que parada é essa, velho, que mundo é esse, velho, cordinhas de dentro da unha, velho, esse bicho é um filho da puta, mano, mas essa história fica para outro vídeo, eu preciso encerrar aqui, porque se não, velho, eu vou ficar igual um zumbi editando, não se preocupe, porque a tendência de batalha volta em breve, nós vamos conhecer Lisa Lisa, Suzy Kill, velho, a fofa Suzy Kill, mano, tem um ciborgue, velho, ciborgue na parte 2, eu não vou dar mais spoiler, mas se eu fosse você, não perderia, homens fortes em poses gulosas, a tendência de batalha, parte 2, é isso galera, muito obrigado, esse vídeo já ficou imenso, vai dar um trabalhão para editar, valeu, e até o próximo vídeo, bom gente, é isso daí, canal do Furin, vocês pediram para um caramba esse vídeo, eu gostei para caralho, da forma que ele mostrou aqui esse episódio, os episódios, da parte de Jojo, da parte do Joseph, que como eu falei, é meu Jojo preferido, mas mano, é muito surreal, cara, é tanto acontecimento, sem noção, que eu vou te contar, cara, ai, meu Deus, cara, essas poses que são as brabas, mano, eu não vou dizer que estraga, porque essa é a graça do anime, tá ligado, é uma das graças do anime, porque é um anime de ação, de porradaria, pá, mas esse é o momento que eu vejo como um momento cômico, que deixa o anime mais interessante também, tá ligado, mas cara, é muito sinistro, meu Deus do céu, é muito bizarro, é bizarro, né, bizarro pra caraca, gente, é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo, vou ficando por aqui, bom, eu quero deixar um agradecimento antes de sair, para vocês que são membros do canal, que tem apoiado meu trabalho, diretamente, e muito obrigado, e é claro a vocês que são inscritos do canal, que tem me deixado seus likes, compartilhamentos e comentários, muito obrigado, gente, eu vou ficando por aqui, e é claro, opa, galera da Twitch também, me segue lá, né, e é claro, vocês que são inscritos lá também, valeu beisebol, vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, e não se preocupem, que eu estarei trazendo a parte 2 desse vídeo, eu tenho certeza, que vai ter gente nos comentários, falando, ai, você tem que trazer, você vai trazer, né, eu acho que ele não vai trazer, gente, eu acho que ele não vai trazer, eu estou falando que eu vou trazer, caraca, pelo amor de Deus, peça de ser uma porra do vídeo, caralho, é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu, meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa, é, se não tem jeito, tudo bem, fala aí, me prometa que se um dia, você for no canal do Alexandre, na área, você não irá comentar besteiras, porque caso contrário, você poderá beijar a espada do negão, é verdade, quer dizer, às vezes, é verdade. Alexandre Mária.